Bom, então eu falei das características básicas do padrão básico dos amniotas e para poder falar com nós, eu vou explicar um pouco a divisão do grupo. Basicamente, os amniotas são divididos em grandes grupos em função da quantidade de fenestras temporais. O que são fenestras temporais? Estão representadas nas figuras aqui abaixo. São espaços vazios, ou seja, têm a presença de ossos formados na região da têmpora, por isso são fenestras temporais. Basicamente, o que importa para a gente é falar de dois grandes grupos dentro dos amniotas. São os sinapses, que apresentam apenas uma fenestra na região temporal, e os diápsidos, que apresentam duas fenestras na região temporal. Além dos sinapses e dos diápsidos, são os dois grandes grupos dos amniotas. Tem outros dois grupos, os anápsidos, que não apresentam nenhuma fenestra temporal na região temporal, e os euriápsidos, que apresentam uma abertura aqui na região temporal, mas ela é diferente da abertura dos sinapses. E muitas pessoas argumentam que, na verdade, os anápsidos e os euriápsidos são formas modificadas de diápsidos. De qualquer forma, diápsidos, anápsidos e euriápsidos são contemplados dentro do grupo chamado de Saurópsidos. E os sinapses são um grupo à parte. Ah, uma coisa importante, ó, sempre que tiver um hashtag para o seu almoçado, significa que nós somos parte desse grupo, para a gente ir se orientando, não ficar perdido. Então, nós somos sinapses. E os sinapses são os primeiros tetrapos amnióticos a se tornarem abundantes. Em relação aos não amnióticos, e ao longo da versão de sinapses, já que a gente observa, de novo, essa questão da postura se tornar cada vez mais vertical. Então, tem um direcionamento dos cotoveiros para trás e dos joelhos para frente. O que significa que esses animais tinham capacidade de colocar, tipo, a forma mais suficiente, os grupos fundidos, muito lateralizados. A partir de um saco de sauna, inclusive, todos os grupos que eu gosto de cantar tinham as formas herbívoras e as formas carnívoras. Eles foram extremamente importantes, sempre o permiano e o triásco, tinha uma variação considerável de tamanho e de peso de 10 kg a 200 kg, e tinha algumas formas, por exemplo, que atingiram até meia tonelada. E se a gente olhar esses primeiros sinapses, eles também parecem mais lagartos do que mamíferos, que são os representantes atuais dos sinapses. Bom, dentre os sinapses, eu vou usar essa estrutura de dois pontos aqui para salientar a hierarquia taxonômica. Então, a gente está falando de sinapses. Dentre os sinapses, eu vou falar de um grupo em particular, que são os pericosauras. Os pericosauras foram dominantes no período permiano inferior da laurásia, em ambientes pantanosos e equatoriais. Lembrando que a laurásia foi aquele supercontinente que se expulsa no hemisfério norte, principalmente. E, além da laurásia, tinha um perigo que ficava no hemisfério sul, foi majoritariamente no hemisfério sul. Uma característica emblemática do grupo, que não são todas as formas que apresentavam, é uma vela dorsal. Essa vela representada aqui, nessas formas desse slide. A função dessa vela dorsal é bastante controverso, tem pessoas que aguentam que sejam relacionados à termo-regulação e outras associadas à reprodução. Os sinapses são um grupo que desenvolvem a diferença entre os bens, que é a chamada heterodontia. Só que nesses pelicosauros, sinapses das pelicosauras, a heterodontia era incipiente, ou seja, pouco desenvolvida. Mas tinham diferenças morfológicas entre as formas carnívoras e as formas herbívoras. Isso aqui é só mostrar um pouco como seria a visão do seu jardim no carbonífero superior, lá no Novo México, nos Estados Unidos. Então, seriam formas como essa que você encontraria em representantes dos sinapses pelicoçados. Atentem que algumas formas apresentam a crista, como aqui e aqui, e outras formas não apresentam a crista. Outro grupo importante de sinapses do qual nós nos parte são os terapicídeos. Os terapicídeos foram dominantes do termino superior apatriástico e a origem do grupo ocorreu de ancestrais comuns, como pericosauros. E nesse grupo, os membros das cinturas são os colos de Flamenda mais verticais. Aqui já dá para ver algumas semelhanças com mamídeos, né? Tem alguns grupos de bastante carinho de lagarto, mas tem outros geofaciais. Isso daqui daria a ver como um animalzinho de estimação, por exemplo. Bom, a nutrição, dentro dos terapicídeos, você já começa a observar a heterodontia, ou seja, tem outros terapicídeos que têm animais primulares, tem grupos de carinho de cervídeos. Em alguns grupos tem uma redução acentuada na quantidade dos dentes. Em boa parte, os terapicídeos se extinguiram no final do permiano. O final do permiano marca a maior extinção de todas que o planeta Terra já viveu até o presente. E daí, todas as linhagens, à exceção dos mamíferos, se extinguem no cetáceo inferior. Um grupo importante de terapicídeos, o paleozoide, são os crinodontes. Formas herbívoras, com uma redução acentuada dos dentes. Essencialmente, sobram duas presas que podem ter tido função de reprodução, porque tem uma diferença de tamanho entre essas três, que também são machos e fêmeas. E um grupo, essencialmente, exclusivamente, perfeito. Agora, vou fazer alguns outros grupos que não são sinápticos, mas mais para constar que existem outras formas de vida de tetapicídeos amnióticos. Por exemplo, os cofilopsauros e pareiossauros, que têm essas morfologias bastante particulares. Esse aqui lembra até uma montaria de um dos filmes do Senhor dos Anéis. Outro grupo importante de anártidas são os mesossauros. Os mesossauros são os primeiros amniotas que retornam secundariamente à água. Isso é uma coisa muito interessante, porque se trata de todo um movimento de adaptações para a construção do mundo terrestre, e depois alguns grupos retornam secundariamente à água. Eles têm uma série de adaptações para essa vida no ambiente aquático, como cauda. Os membros se desenvolvem e ficam mais achatados. E uma coisa particular do grupo é que eles foram usados no estabelecimento de gondona. Nós encontramos fósseis, tanto fósseis deles, tanto na América do Sul quanto na África. E aqui alguns outros grupos, só para deixar claro, que não é porque os sinapses eram os grupos de anártidas, mas existia, por exemplo, diápsidas. Inclusive diápsidas que eram capazes de planar. Eles tinham costelas alongadas e ainda que os principais é que nessas costelas tinham alguma projeção da pele. E esses animais eram capazes de planar. Então, resumo da ópera, já falei bastante anteriormente, mas durante o início do paleozoico entre o devoniano e o carbonífero, os grupos de tetrápide mais importantes são os não-amniotas. E a partir do permiano, grupos que ganham importância entre os amniotas são, particularmente, os sinapses. E com a extinção do permiano, entre o permiano e o triássico, os não-aminhotas perdem importância para sempre. Os sinapses têm importância no triássico inferior e médio e depois é o reinado dos diápsidas. E agora eu vou falar um pouco de como era a vida na Terra durante o paleozoico, só para a gente não perder o contexto como um todo. Então, no ordoviciano, essencialmente, nós temos a conquista do ambiente terrestre pelas plantas, particularmente músculos hepáticas e antósteros, ou seja, plantas terrestres sem sistema vascular. Elas eram e ainda são plantas de pequeno porte e estavam sempre associadas aos corpos d'água. Em relação aos animais, surgem os ostracodermes, que eram esses peixes como a carapaça céfalo-torácica, escamas recobrindo epiderme e nadadeiras pares ausentes ou pouco desenvolvidas. E, eventualmente, surgem peixes cartilaginosos também. E aí E aí E aí E aí E aí